Sejam bem-vindos a Curitiba, 14 horas, horário local. Oi, pessoal. Esse é o Bauer Lanford. Nós estamos aqui de Suíden. Nós chegamos um longo caminho, então estamos muito animados para jogar com vocês hoje. Sejam bem-vindos a Curitiba, então estamos aqui de Suíden. Sejam bem-vindos a Curitiba! Sejam bem-vindos a Curitiba, sejam bem-vindos a Curitiba! Legenda Adriana Zanotto